Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos falar sobre a colônia que ainda vive na América Latina. Temos aqui a presença de dois professores, o Departamento de História, o professor Márcio Voit, que é lá do Departamento de História e dá aula no curso de Relações Internacionais, e o professor Waldir Rampnelli, que é também integrante do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E o nosso programa começa falando justamente do colonialismo, até porque há pouco tempo atrás, algumas semanas, vivemos aí na colônia francesa, uma neocolônia francesa, guiana francesa, uma mobilização muito grande da população, uma greve geral gigantesca e que foi notícia aí em todo o mundo. Lembrando que ainda existem na América Latina espaços que ainda são controlados pelos países centrais. A guiana francesa é uma, temos também a ilha Malvinas, que é controlada pela Inglaterra, e também Porto Rico, que é controlada pelos Estados Unidos. Além de algumas ilhas ali na região do Caribe, que são protetorados dos países centrais. Então, sobre esse tema, vamos conversar. E começamos com o professor Waldir Rampnelli. 300 anos de colonialismo e ainda estamos nessa. O colonialismo vai marcar a América Latina durante três séculos. E tem como finalidade tirar o excedente econômico de toda esta região, salvando a Europa. Por isso, tem razão Eduardo Gualiano, quando no seu famoso livro, As Veias Abertas da América Latina, mostra que nós nos tornamos essencialmente um negócio europeu. Pois bem, assim que acaba o colonialismo formal na América Latina, no início do século XIX, e nós passamos a ter as nossas independências políticas, aparece uma outra doutrina que vai tomar conta do nosso continente, e que é colonialista também. É a doutrina Monroy, criada nos Estados Unidos, em 1823, e que vai ter como fundamento aparentemente agradável, bem aceito, que é o anticolonialismo, que é a segurança regional e que é o não-intervencionismo. Mas tudo isso pode ser resumido no seguinte sentido. A partir de agora, não mais a Europa vai dominar a América Latina dentro do sistema colonial, mas sim os Estados Unidos dentro de um sistema neocolonial. Então, nós não permitiremos mais novas colônias, mas nós vamos adotar agora o neocolonialismo. Significa que o excedente econômico que ia para a Europa, agora vai para os Estados Unidos. Diante disso, o que nós temos na América Latina? Nós temos o subdesenvolvimento nosso. Enquanto isso, o desenvolvimento deles. Eu penso que toda esta realidade precisava ser indenizada, porque significou riqueza de uns e empobrecimento de outros. Quero lembrar que a Alemanha nazista do Hitler explorou a Europa e várias partes do mundo e que, com essa política, principalmente, os judeus sofreram muito. O que aconteceu? Os judeus foram indenizados em 60 bilhões de dólares. E não houve até agora nenhuma indenização, seja para a América Latina, com o colonialismo, seja para a África, com o colonialismo. Quero lembrar que esse colonialismo de 300 anos fez o seguinte como resultado, o subdesenvolvimento da África e da América. Eu gostaria de destacar também, aproveitando a fala do professor Rampinelli, a questão dos projetos geopolíticos típicos desses três espaços que ainda continuam sobre a esfera britânica, francesa e estadunidense. No caso específico das Malvinas, se a gente olha o mapa do Atlântico Sul, a gente vê que é um projeto típico de uma época em que se pensava numa geopolítica marcada por isso. Vamos lembrar que as duas grandes superpotências do século XIX e XX, respectivamente, Reino Unido e Estados Unidos, detêm no seu poder naval aquilo que vai determinar grande parte daquilo que é a sua construção colonial. Se vocês olharem o mapa do Atlântico Sul, nós não temos não só as Malvinas, mas um conjunto de protetorados, inclusive a Ilha de Ascensão, que ainda hoje é uma das principais bases militares na qual Estados Unidos e Reino Unido utilizam frequentemente para realizar incursões em projetos, em intervenções em vários lugares do mundo. Então, acho que essa coisa da geopolítica é característica. que a gente pensa no almirante estadunidense Albert Mahan, quando ele vai dizer que há uma necessidade de tomar os mares. A velha história da baleia, do controle dos mares. Então, a Grã-Bretanha, no XIX, e aí o projeto dos Estados Unidos, o Mare Nostrum, na América Central e Caribe, acho que é algo que mostra muito bem essa característica, a ideia do grande poder naval. E no caso da Guiana Francesa, a gente tem um projeto colonial francês que vem desde o Caradá e atravessa todo o continente. Então, acho que esse resto do que passou desse Império Colonial mostra bem como as potências tradicionais europeias e os Estados Unidos têm uma percepção geopolítica muito acirrada desses contextos. E é interessante que a população, no geral, não se dá conta de que essa situação ainda perdura. E falava o Rampnelli das riquezas da Inglaterra, lembrando que todo o projeto de revolução industrial inglês se deu em cima das riquezas roubadas das nossas terras aqui, que chegaram na Inglaterra via Portugal e Espanha. Como é que vocês observam isso, essa falta de conhecimento da nossa própria história? Bom, quem lembrava de que nós precisamos conhecer a nossa história para poder fazer resistência à dominação colonial e depois neocolonial e, mais tarde, imperialista, que eu diria hoje, de globalização, foi José Martí, no final do século XIX. Ele dizia que nós precisávamos conhecer a nossa história nos mínimos detalhes. Como se conhece a história da Grécia? Por que é importante conhecer a nossa história? Porque, a partir das nossas cosmovisões, a partir da nossa realidade, a partir dos nossos usos e costumes, a partir da nossa proteção àquilo que nós temos, nós vamos formar resistência. Por isso que a história oficial tenta sempre fazer tábula rasa do passado. Se nós observarmos o estudo da América Latina, vergonhosamente, para muitos historiadores e muitos cursos de história, começa em 1492, rejeitando o quê? 50 mil anos de história anterior. O Império Incaico, toda a Mesoamérica, que eram povos que eram desenvolvidos. E, inclusive, nesses 500 anos, quando se estuda a América Latina, se passa por cima da resistência dos indígenas, que fizeram a primeira guerrilha contra o colonialismo na Ilha Hispaniola, onde hoje é a República Dominicana e Haiti, contra o Colombo, e Tupacatari, Tupacamaro, e depois vem toda a luta dos negros. Portanto, é uma tentativa de zerar para dizer, nós começamos agora. Legal. Então, a gente vai encerrando esse primeiro bloco e já voltamos com mais discussão sobre o colonialismo na América Latina. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latinoamericanos. E estamos falando sobre o processo colonial na América Latina, não só o do passado, mas o que ainda persiste. E começamos, então, com o professor Márcio, voltando ainda àquele tema que falávamos no bloco anterior. Por que a gente não consegue conhecer a nossa própria história? Eu diria que, utilizando a argumentação do professor Rampinelli, há uma transposição desse esquecimento na fabricação de consensos da mídia de hoje. Eu frequentemente procuro nas principais agências internacionais e raramente eu sou surpreendido por alguma contextualização que seja mais ampla. Recentemente, até fiquei surpreso que uma agência internacional relativamente conservadora falasse, por exemplo, do tratado Sarkis-Picot para a questão que envolve o Oriente Médio. Então, em geral, há um amplo esquecimento e isso constrói consensos que são muito úteis, na medida em que, rapidamente, as coisas são esquecidas, rapidamente nós temos uma ausência dessa memória e, nesse sentido, há um desconhecimento geral do que acontece no outro lado da fronteira. É bom lembrar que a guiana francesa faz fronteira com o Brasil e, provavelmente, se você perguntar para alguma pessoa ou mesmo algum estudante de alguma universidade, provavelmente não saberá dessa realidade nem desse passado. Muito menos do que se retrata o colonialismo clássico que a gente viveu durante muito tempo. Então, acho que cada vez mais esse processo de construção de uma narrativa, de uma realidade que se impõe, ela acaba atingindo as pessoas de uma maneira geral e isso gera essa realidade. Como modificar isso? Bom, esse é o trabalho que nós temos feito aqui nas universidades. Acho que o Iela cumpre grande parte dessa função, que é justamente construir uma narrativa que seja contra-hegemônica. Então, nesse sentido, me parece bastante importante colocar essas coisas. E o que levaria esses países, agora falando dentro do âmbito da geopolítica mesmo, o que levaria esses países como França, Inglaterra e Estados Unidos a manter esses países que nós já citamos aqui, a Guiana, Porto Rico e Malvinas, como espaços deles dentro do espaço latino-americano? Sabendo que cada um desses lugares tem lutas de libertação que são históricas, centenárias, e que parece que não avançam. Agora, inclusive, Porto Rico tinha lá uma liderança presa nos Estados Unidos, uma prisão longa, e que o Obama nos últimos dias de governo liberou, deve ser libertado agora, se já não foi. Mas, enfim, o que leva esses países a manter esses controles? Eu penso que há duas razões para isso. A primeira é econômica, afinal de contas, são regiões que têm produtos que interessam as metrópoles. E também mercado. Como há uma disputa muito grande de mercado hoje no mundo, qualquer mercado que seja mantido cativo à metrópole é importante. Mas a razão mais significativa é estratégica. estratégica. Por quê? Porque são regiões que incidem sobre outras regiões. E são esferas de influência que não se pode perder. Por exemplo, as Malvinas estão sobre o Polo Sul. E o que vão encontrar no Polo Sul? Obviamente que todos aqueles territórios que têm incidência sobre aquela região vão estar ali perto. E para a Inglaterra isso é muito importante, ter as Malvinas. Além de o Atlântico Sul ser uma região estratégica, petróleo, segurança, militarismo e por aí vai. O mesmo acontece com o Porto Rico, que se tornou colônia dos Estados Unidos a partir de 1898 na Guerra Hispano-Cubana-Americana. Quando Cuba estava derrotando o Império Espanhol, os Estados Unidos entraram no conflito e disseram o seguinte aos espanhóis, entreguem as armas não mais aos cubanos, mas para nós. Nesse momento os Estados Unidos se apossam de Porto Rico, Guam, Filipinas e Cuba se torna uma neocolônia. E veja como é importante Porto Rico hoje como uma colônia dos Estados Unidos. Primeiro, ela está no Caribe. Mari Nostrum falava o professor Márcio. Segundo, ela incide sobre Cuba, um Estado socialista. Terceiro, ela aponta para o canal do Panamá, que é estratégico. Quarto, por ali passam as grandes rotas petrolíferas e não deixa de ser a entrada da América Latina. Portanto, Porto Rico, sob o ponto de vista estratégico, é fundamental. Márcio, o que você acha disso? Olha, eu destacaria os mesmos elementos que o professor Rampinelli colocou e colocaria mais alguns detalhes. no caso britânico, a vitória nas Malvinas concedeu uma representatividade a um governo hiperconservador que ainda é lembrado hoje na Inglaterra. Então, isso do ponto de vista da política interna britânica foi muito interessante. E no caso específico do petróleo, que é um elemento bastante relevante, vamos lembrar que no caso britânico eles estão perdendo grande parte da capacidade deles no que são as reservas que eles ainda detêm no Mar do Norte. Isso é algo que está terminando. E recentemente nas Malvinas se descobriram reservas que não se sabe ainda exatamente o tamanho. Há cinco empresas petrolíferas, três delas britânicas, fazendo os projetos de perfuração inicial e há uma previsão inicial para os próximos anos de uma produção bastante representativa, especialmente considerando as necessidades britânicas. Então, quer dizer, de novo, aquilo que no passado já se constatou volta a se repetir e agora num contexto ainda mais problemático na medida em que esse tipo de recurso é cada vez mais escasso. Então, acho que é um elemento importante. Sobre Porto Rico, eu concordo da mesma forma com o Profissão Pinedine. Há todo um projeto americano de... É o único país que detém uma divisão do seu departamento de defesa com unidades que controlam o mundo. Então, é uma coisa interessante abrir um site justamente das Forças Armadas dos Estados Unidos e ver que ao invés de se preocuparem com o que seria a sua própria segurança, a segurança deles está espalhada literalmente pelo mundo inteiro. Então, eu acho que isso responde em grande parte essas ambições que permanecem. E no caso francês é algo que mostra justamente que tem várias concessões francesas ainda que se mantêm. A despeito do debate atual perto da eleição francesa que se aproxima e que está cheia de melindres, a gente vê justamente isso, a utilização da colônia como um espaço, como um lugar justamente de retirada de recursos e de pouco investimento. Então, há sempre essa relação que permite justamente esse ganho à República Francesa. também. É interessante ver que mesmo em Porto Rico que houve há pouco tempo um plebiscito para ver se queriam ou não a independência dos Estados Unidos, perderam o plebiscito, quer dizer, a maioria da população aceita continuar sendo protetorada e agora também no episódio da Guiana que se viu a população se movimentando em diversos lugares do país com N demandas e a demanda da independência parece que está colocada no grupo das demandas mas não é uma demanda mais forte das demandas. É, mas ele nesse plebiscito não expressa livremente a vontade popular. Por quê? Porque são plebiscitos controlados, dirigidos e tem muito a propaganda oficial que é dos Estados Unidos tanto é que Porto Rico é ameaçado com o Haiti dizendo o seguinte olha aí, vocês não querem ficar nessa condição de estado livre associado dois pontos colônia vocês voltarão a ser um Haiti. Bom, é melhor ser Porto Rico do que ser Haiti. Então esses plebiscitos eles não revelam a real vontade de um povo. É, e no caso da Guiana imagino eu também que toda essa formação de se achar cidadão francês talvez também leve as pessoas a achar que vão ter as mesmas regras os mesmos direitos que o país central quando a gente vê que não é realidade só observando as páginas dos movimentos sociais na Guiana francesa. Bom, a gente vai encerrando esse segundo bloco já voltamos segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos hoje falando sobre a questão do colonialismo na América Latina um colonialismo que ainda continua como temos visto aqui justamente para orientar aí a política dos países centrais. A gente comentava sobre Porto Rico que é paradigmático digamos assim porque teve esse plebiscito tem a situação dos portorriqueños que não acabam não participando das votações para presidente por exemplo dos Estados Unidos são considerados pessoas de segunda categoria ou estadunidenses de segunda categoria e aí eu queria que vocês fizessem uma análise disso né a gente sabe como que se fabrica isso através da mídia e tal mas as pessoas acreditam mesmo que vivendo nesse estado autônomo seriam como se fossem estadunidenses e aí tem alguns detalhes que chamam a atenção né se a gente olhar de novo para essa fabricação de consensos o último plebiscito de 2012 revelou a posição de adesão aos Estados Unidos ou seja o 51º estado da Federação americana olha se a gente olhar isso de uma maneira muito simplista aparentemente parece que olha um grande é um grande negócio entrar nos Estados Unidos é uma grande opção fazer isso então a gente tem que entender os meandros disso para entender por que isso chega dessa forma então além de todo o período colonial aquilo que já foi inventado aqui todo o projeto americano para a região a ocupação de Cuba e Porto Rico na guerra contra a Espanha em 1898 a gente tem também esse jogo que é muito interessante porque os Estados Unidos permitem e conferem várias vamos dizer assim vários ganhos a muitos porto-riquenhos que ficam muito longe do que é a realidade do cidadão estadunidense comum então jogam com essa capacidade e com a proximidade de países que tem dificuldades maiores então quando o porto-riquenho olha a sua volta ele percebe uma realidade que aparentemente é pior do que a questão da adesão então aparentemente essa adesão parece ser mais interessante então a gente tem que entender essa realidade e por isso que os partidos que detinham uma posição autonomista acabaram se enfraquecendo recentemente mas é novamente concordando com o professor Rampinelli é algo que implica numa adesão a um projeto colonial o Ricardo Rosselló que é o governador tem justamente essa coisa se você olha pra ele literalmente ele representa aquilo que a elite porto-riquenha pensa e tenta colocar como um projeto então isso tem que ser entendido de uma maneira mais complexa pra gente saber porque que chega a essa situação se você olhar simplesmente no consenso parece que olha está na hora realmente de aderir aos Estados Unidos o que não me parece um bom negócio com o Trump do outro lado do muro imagina se hoje já não tem os direitos imagina agora com o Trump certamente vai dificultar ainda mais e o próprio atual presidente americano representa bem essa percepção acho que o México não está em pauta aqui mas acho que os mexicanos devem lembrar amargamente da década de 90 e daquela opção que foi um grande problema então a visão estadunidense sobre a América Latina ela acha que parte muito dessa percepção de uma inferioridade de uma incapacidade que leva a construção de consensos que aparentemente são mais representativos isso se reflete também na Guiana quando a gente vê a população majoritariamente negra e que se vê as fotos hoje das mobilizações o que eles querem? Eles querem saúde querem educação querem moradia porque eles não têm as mínimas condições ainda que seja também melhor do que algumas condições de vizinhos até mesmo o Brasil e a região amazônica ali então fica nessa situação é interessante porque a França joga com isso muito habilmente na medida em que quando há qualquer mobilização o governo francês reage com algum tipo de ganho que aparentemente pode parecer a resolução mas se a gente observar os movimentos sociais na Guiana a gente vê que eles constantemente têm que se mobilizar de uma forma muito intensa para conseguir arrancar aquilo que por direito deveria ser de fato algo garantido na medida em que são cidadãos e deveriam ser cidadãos na sua acepção mais completa é cidadãos que estão inclusive sob o ouro que é a Guiana ali o ouro é uma das principais riquezas Valdir a preocupação com o colonialismo do Caribe vem na América desde Simón Bolívar lembro que na carta de Jamaica de 1815 ele se refere a Porto Rico e a Cuba dizendo olha gente estamos todos em um processo de independência na América Hispânica mas não nos esqueçamos das ilhas do Caribe e cita exatamente essas duas por incrível ironia da história uma delas é colônia até hoje Porto Rico claro isso que o Márcio colocava é uma grande realidade hoje em Porto Rico tem três tendências uma pela independência e esses nacionalistas num determinado momento recorreram às armas muitos deles foram mortos outros presos e tem gente ainda que cumprem pena nas cadeias dos Estados Unidos um deles se negou a renunciar à luta armada e continua preso outros defendem o atual status estado livre associado e tem porto-riquenhos que diziam o seguinte vamos de uma vez nos tornar uma estrela a mais na bandeira dos Estados Unidos e ter os mesmos direitos que eles porque são cidadãos de segunda categoria tanto é que votam para as primárias e em seguida não votam tanto é que os presidentes vão lá fazer campanha às vezes no início e depois não vão mais são cidadãos de segunda categoria agora eu quero lembrar Helene e Márcio que em toda a região do Caribe nós tivemos grandes historiadores grandes cientistas políticos grandes politólogos que escreveram obras fundamentais analisando toda essa realidade principalmente o colonialismo depois o neocolonialismo e posteriormente o imperialismo eu queria citar por exemplo Walter Rudney que escreveu inclusive o famoso livro de como a Europa subdesenvolveu a África mostrando que a África no século XVI era uma realidade desenvolvida e graças a presença europeia se tornou o que é hoje temos também Eric Williams que escreveu Capitalismo e Escravidão mostrando como o comércio triangular Inglaterra África Caribe e depois levando de volta os produtos o açúcar desenvolveu a Inglaterra ele chega a dizer que nas cidades inglesas cada tijolinho daquelas casas a argamassa é feita de sangue suor e lágrimas dos negros caribenhos e temos também Aimé César e tantos outros que fizeram e teorizaram sobre isso portanto eu só quero lembrar que no Caribe nós temos aí uma pleia de gente que tem trabalhado sistematicamente contra o colonialismo contra o imperialismo contra o neocolonialismo e inclusive contra a globalização e que inclusive são muito pouco conhecidos na universidade infelizmente agora queria colocar sobre as Malvinas que viveu inclusive um conflito há pouco tempo nos anos 80 durante a ditadura militar argentina e que tem também uma diferença porque as Malvinas embora tenham uma população é uma população pequena considerando Porto Rico e Guiana que são países são estados e que eles lá realmente sentem-se ingleses são ingleses muitos de nascimento então é bem diferente a relação Malvinas desses outros dois eu gostaria de destacar justamente isso de uma certa maneira a guerra de 82 entre a Argentina e o Reino Unido refletiu um erro da ditadura argentina que depois felizmente abreviou e isso foi bastante interessante inclusive com vários dos militares argentinos depois sendo julgado o que não aconteceu no Brasil no Brasil se fez uma situação completamente distinta no caso dos interesses britânicos como eu já havia destacado é interessante porque a despeito de constantemente as velhas potências dizerem que não querem mais o antigo imperialismo que elas não são mais imperialistas que elas são produtoras hoje de um bem-estar global elas não desistem dessas questões então há uma clara contradição entre o que é o discurso e a narrativa oficial e o que de fato acontece na forma como age então se a gente olhar todo o conjunto de ilhas ali como o professor de rapineiro destacou antes perto da Antártia eu já fui argentino então a gente vê os mapas argentinos a Península Antártia faz parte do território argentino mas dificilmente isso vai acontecer no que se refere aos interesses dos britânicos então petróleo essa posição as bases militares tudo isso contribui para uma visão que ainda é de um passado que insiste em não deixar de não morrer então nós encerramos mais esse bloco e daqui a pouquinho voltamos voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos e como sempre no último bloco uma dica de leitura sobre o tema que estamos trabalhando aqui uma bíblia do historiador francês sobre o colonialismo aqui na América Latina então colonialismo na América Latina e no mundo e aí um livro mais específico sobre Porto Rico uma interpretação histórico-social do autor portorriquenho Manuel Maldonado Dennis um livro em espanhol mas pessoal aí que gosta de garimpar nos cebos pode encontrar e o tema de hoje então que estamos trabalhando é a questão do colonialismo ainda vivo na nossa América e uma das questões que poderíamos considerar como colonialismo também são os tratados de livre comércio que se diz os tratados bilaterais isso seria também uma certa maneira de estar submetendo os países não? Quem começa? Eu penso que nós temos hoje no mundo territórios que são os símbolos do colonialismo e eu citaria três que já comentamos aqui Porto Rico Malvinas e a República Árabe Sauri são três territórios que são colônias e quero lembrar que todo o papel da ONU no pós-segunda guerra contra a descolonização do mundo foi um papel muito importante naquela conjuntura e depois se esqueceu mas tem um país na América Latina é que sempre que pode ocupa a tribuna da ONU quando é o tempo de discutir o colonialismo e faz uma dura crítica a esses países centrais que ainda mantêm colônia é Cuba por isso Cuba é tão odiada pelos Estados Unidos porque lembra com muita veemência olha vocês têm uma colônia lembra Inglaterra vocês têm uma colônia e isso obviamente não agrada o império agora os acordos comerciais sem dúvida nenhuma são uma forma de neocolonialismo e isso é tão antigo na América Latina que José Martí no famoso livro dele Política de Nuestra América tem um capítulo que se chama o Pan-Americanismo e ele vai já criticar a conferência de Washington de 1889 que é uma maneira de se apossar dos mercados latino-americanos e quando a gente lê o José Martí de 1889 a gente lembra a alca do George Bush porque a estratégia é a mesma então isso aparece muito na América Latina e eu diria claro principalmente na América Central no Caribe que são países que têm menos força política na América Central infelizmente muitos chamados de repúblicas bananeiras e que os Estados Unidos se apossam dos seus mercados é uma maneira de colonizar não mais tendo tropas e filibusteiros mas tendo as suas mercadorias é uma maneira de dominação tanto é que o imperialismo substitui o colonialismo com vantagens não é preciso mais mandar a sua população ocupar você manda os seus produtos ocuparem e tem as mesmas vantagens da colônia e é impressionante como esse discurso ele constrói de novo uma percepção de que o comércio vai produzir um resultado benéfico para toda a região então é interessante que México países da América Central e vários dos caribenhos assistiram a essa percepção da construção de um mercado na região que teoricamente dentro daquilo que é o discurso tradicional os iria beneficiar bom a gente sabe que não funciona dessa forma apesar do discurso hegemônico dizer que o comércio mundial é um jogo de ganho positivo a gente sabe que não é essa a realidade muito menos em países como os dessa região que a gente está dizendo no caso da América Central recentemente eu estava estudando um pouco sobre isso nós temos aí países que foram literalmente destroçados nas guerras dos anos 80 que foram feitas justamente para evitar que a região depois da revolução sadinista se tornasse um espaço de expansão de uma luta anti-imperialista e hoje tem algumas das taxas de homicídios mais altas do mundo tem problemas gravíssimos que são praticamente insolúveis do ponto de vista institucional e isso agrava ainda mais a situação então mostrando como que esse discurso constantemente reaparece em eleições em momentos de tomada de decisões políticas e ele acaba construindo consensos que de novo não são verificados se a gente olhar para a sociedade em muitos desses países a gente não vê uma reprodução de alguma coisa que permita referenciar ou colocar o que se diz teoricamente e a gente vê também que os países que minimamente servaram em algumas questões nacionais como foi o caso do Panamá quando quis garantir a volta do seu canal que inclusive levou a assassinato do Omar Torrigio como agora na nossa contemporaneidade Honduras quando o Zelaya tenta um acordo com o Hugo Chaves para trazer um petróleo mais barato numa troca diferente e também é deposto quer dizer qualquer ação leva esse neocolonialismo a ações violentas talvez o acordo comercial que mais representa a dominação neocolonial é o tratado de livre comércio entre México Estados Unidos e Canadá conhecido aqui como nafta o México quando entrou nesse tratado inclusive em 1994 o Canadá chamava atenção para o México os jornais canadenses diziam aos mexicanos cuidado por quê? porque o México interessava os Estados Unidos por causa da sua mão de obra por causa dos seus produtos e por causa de petróleo principalmente e o que aconteceu? o México teve que se adaptar aos interesses dos Estados Unidos veja você Helene que o México faz parte da região mesoamericana e toda esta região tinha como principal produto o milho o alimento tanto é que na sua tradição mesoamericana o ser humano saiu da espiga do milho o México hoje produz milho para abastecer os carros nos Estados Unidos fazer etanol e não come mais o milho para comer o milho precisa importar veja que reversão na história nos usos e nos costumes de um país imposto por um tratado de livre comércio é a morte e eu gostaria de destacar também que a despeito do México não ser a pauta de hoje mas é é uma constante isso né o México tem uma tradição revolucionária tem uma tradição de resistência uma tradição contra-hegemônica que durante muito tempo foi bastante interessante a Pemex a petrolífera mexicana foi um dos símbolos da resistência e da posição contrária aos interesses dos Estados Unidos e recentemente essa situação se tornou cada vez mais insustentável então o México dos grandes países da América Latina literalmente se encontra numa situação cada vez mais humilhante o presidente mexicano atual que representa essa percepção de aproximação ele literalmente agora tem que se confrontar com um presidente americano que até o ameaça constantemente com algo que beira o bizarro e o ridículo com essa percepção sobre a construção do muro então se o México o país mais representativo dessa região imagina os outros países que estão ali numa situação bastante difícil ou como a gente está vendo no programa uma oposição ainda colonial então essa situação se agrava cada vez mais bom o tema é quente ele exige muito debate muita discussão mas o tema foi importante para colocar essa questão em nível brasileiro que muito pouco se fala desse colonialismo que ainda toma conta do nosso mundo não só do ponto de vista da dominação econômica mas também da dominação territorial agradeço muito a vocês pela participação e a gente volta com mais informações em outro programa logo logo tá bom tchau